Bom, portanto, eu vou conversar com o atacante Ciel da equipe do Calcaia, que estava em Alagoas e voltou para o time para a Série B. Ciel, o que te levou esse retorno ao Calcaia nesse momento? E o time com pouco tempo para trabalhar, mas acho que vai dar para chegar num bom estágio nessa estreia dentro do Maranguá. Primeiramente, é um prazer imenso no retorno aqui ao Calcaia, perto de casa, perto da ilha, nessa ilha do Asa. Um pouco... só Deus sabe por quê, né? Mas estou feliz ao retornar ao Calcaia. E o nosso time está focado nesse campeonato que vai começar agora no dia 10. A gente já está trabalhando firme e forte, buscando a melhor forma de jogar, o jeito de jogar. E o professor está mexendo na equipe, coloca um, coloca outro, para ele encontrar um time correto para começar no dia 10. Mas eu tenho certeza disso que cada um está dando o seu melhor para conseguir o objetivo, que é essa classificação nesse campeonato. Eu tenho certeza disso que a gente vai, esse ano, com fé em Deus, a gente vai conseguir esse sucesso. Você está bem fisicamente? Como é que está a sua situação em relação à parte física? E esse elenco aí que o Calcaia está montando, qual a sua opinião? Rapaz, você viu aí hoje, né? Você viu aí, graças a Deus, sou um cara hoje que me cuido bastante na alimentação, no descanso. E eu tenho o personal para trabalhar à parte. Como hoje de manhã treinei força em casa e vim jogar hoje, eu vi quase jogo tudo, graças a Deus. Até falei para o professor dele, eu quero ficar, eu quero ficar. Ele disse, não, 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 não. Mas tá bom, porque eu gosto de trabalhar e sempre dar o meu melhor para Deus. E o professor está montando uma equipe boa, um elenco muito bom. Eu tenho certeza disso que a gente vai colher muito chute nessa temporada.